Voltamos com o nosso incrível Romo Estrelato, rapaziada. Olha só, Atlético-Goianiense não consegue vencer quatro partidas sem vitórias. O time de Jorginho, Jorginho aqui ainda no Atlético, está passando aí por uma situação não muito confortável. Apesar de, na tabela está até ok, né, rapaziada. Oitava posição, tá bom, estamos longe da zona da degola. Olha a parada que a gente estava lá em terceiro colocado, mas no episódio passado a gente simplesmente não conseguiu vencer. Mas não perdemos também. O time empata muito. Tem atualmente aqui cinco empates. E temos hoje aqui o Red Bull Bragantino em casa para tentar tirar a zica. O porém é que o Red Bull Bragantino é o líder do campeonato. Então a gente vai enfrentar o líder do Brasileirão. Depois a gente fica um tempo sem jogar e temos aqui Fluminense, Botafogo e outros jogos. Mas antes, faça um favor aqui para o Luquinhas do Romo Estrelato. Gente, deixa o like aí para ajudar. Se inscreva no canal, estou regravando, estou fazendo uma série nova de Romo Estrelato para vocês. Então contribua aí com o seu likezinho que ajuda bastante. Vamos embora? Vamos começar hoje com tudo? Então, que a sorte esteja do nosso lado, tá? A gente tem jogado bem, rapaziada. A gente tem criado. O problema é que a bola não tem entrado. A gente está no banco de reserva essa partida. Provavelmente a gente está um pouco desgastado e estamos com a setinha para baixo. Então, infelizmente, não vamos jogar aí. Até vamos. A gente está no banco, né? Então vamos ver o que rola. Talvez a gente entre aí no segundo tempo. Bora para o jogo. Olha, rolando. Olha, eu vou passar aqui, rapaziada. Quando a gente entrar, se a gente entrar, a gente volta para o jogo. Olha o Arthur carregando. Vamos deixar o cara carregar? Chega junto. Já tocou no meio. Quem vai? Boa agora, rapaziada. Vamos embora. Quem vem? Tem lá. Vamos fazer o passe. Pode devolver. Vamos devolver porque está vindo marcação. Calma. Ah, mano. Que isso, pô? Não é, rapaziada. 0x0 por enquanto aqui no início do segundo tempo. Pô, mano. O time fez cada besteira. Está com um cara que a gente quer perder. Olha isso de novo, mano. Os caras estão batendo a cabeça o tempo todo. Tirou mal. Olha o Bragantino chegando. Deu um carrinho ali para atirar. O Arthur vai pegar? Não vai pegar? Bola deles. Quem é que fecha ali, mano? Boa. Vamos embora, vamos embora. Vem em mim. Vem em mim. Vem em mim. Estamos com a bola, rapaziada. Estou sozinho aqui, né? Consegui driblar. Estou levando a velocidade. Olha no meio. Boa bola para fazer, para fazer, para fazer. Gol! Vamos! Vamos, família! Ah, Ayrton marca para o Atlético. Vamos bater no líder da competição. Adoro a comodação do goleiro, né? Dando um joinha para a torcida. Tipo, deu certo. Deu certo. No pior jogo do nosso campeonato, a gente está vencendo o líder. Não foi um ataque em massa, não, Cláudio Machado. Mas a jogada foi boa. A gente cortou pelo meio. Ó, a gente sai da marcação. Deu um passe açucarado. O zagueiro ali bobeou. E o Ayrton marcou 1 a 0. Agora aguentar. Ó, já mexe aí o Red Bull Bragantino. Barbiere já faz suas alterações. Mano, é manter esse resultado, né? Falta pouco. Pode passar aqui, hein? Ele faz o lançamento. Bola bem atrás. Bola vai chegar no Lucas. Vai na dividida. Está com ela ainda. Brigou, ganhou no corpo. Vai carregando, vai tentar o chute. Bateu. Nossa, mano. Mano, o Lucas aqui, ele é brabo, cara. Sabe que você quer parada? Ele é rápido e ele é forte fisicamente. Ele é rápido e forte fisicamente. Então a gente consegue ganhar na velocidade. E ao mesmo tempo a gente vai ganhando no tranco e barranco também ali com o jogo de corpo, né? Falta melhorar realmente a finalização. Mas com o tempo a gente vai ganhando aí mais finalização. Vencemos simplesmente o líder, né? Depois de quatro jogos sem vitórias. Então foi a décima primeira rodada. Nossa senhora, olha como está embolado esse brasileirão. A gente foi lá para a quarta posição. Encostamos no líder. Três pontinhos atrás do líder. Só para vocês terem uma ideia, né? O Havaí é o segundo Atlético Paranaense que está na final do Libertadores. Na vida real está em terceiro aqui. E no Z4, Botafogo volta. Aí tem América Mineira, o Ceará e Santos. 72 de overall. A gente só tem três gols na primeira temporada. A gente tem jogado bem, mas essa bola tem que entrar mais, né? Galera, passando aqui pela Libertadores. Na vida real a gente está na fase final. E se liga, aqui já estamos na oitavas de finais. E de brasileiros temos aqui o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras. Tem também Atlético Mineiro, Corinthians. E é isso. Então, são os brasileiros representando aí o Brasil. Vamos ver se dá uma final brasileira assim como na vida real, né? Então, cara. Deixa eu ver aqui, ó. A artilharia da Libertadores. O Veiga é o artilheiro com seis gols. Depois vem Matheus Martins e outros jogadores. Inclusive o Cano está aparecendo ali. Voltamos a ser titular. Eu acho que foi uma questão de cansaço mesmo. A gente estava um pouco cansado. E vamos enfrentar o Fluminense do Fernando Diniz, né? Que vai com o Natan, Alan, o Matheus Martins, o Ganso, né? O Cano está na reserva. Talvez a gente não tenha o Faz o L, né? Mas é um time bem qualificado. Um time bom, né, mano? O Ganso é o melhor aí com 79. A gente está com a setinha para baixo ainda. Mas o nosso time está 100% descansado. E vamos com o Dagoberto. O Dagoberto não joga muito, não. Não, o Shailon. Não vai o Jorginho. E na direita temos o Elton ali. O Elton, o Rato, se não estou me confundindo. É isso mesmo. O Rato vai para o jogo. Então, rapaziada, jogo fora de casa. O Fluminense está na oitava posição. Vamos lá em busca de uma vitória no Maracanã. Começou a partida. O Fluzão sai com ela. Está de lotado, mas estou vendo umas vagas ali ainda. Não está 100% de lotado, né? Mas olha a atmosfera aí no Maracanã, rapaziada. E o Atlético é perigoso nessa bola. Tem que ter a fita. O Nino é brabo, né? O Nino é bom, né? O Nino é meio diferenciado aqui. Lembrando vocês que a nossa principal característica, pelo menos... Nossa, o que eu digo do time. É marcar forte e sair no contra-ataque. A gente tem conseguido fazer gols assim, né? Ou levar perigo, né? Que gols estão meio difíceis de sair. Olha essa jogada aí meio estranha. Vai, Nonato. Vamos aqui, vamos aqui. É o Felipe Melo. Será que vai dar ruim? Opa! Ganhamos do Felipe Melo. Sim, manda ele. Vamos invadir a área. Vamos tentar um chute de esquerda pra fora. É, rapaziada. Já deu pra ver que teremos um jogo aqui de fortes emoções, de treta com o Felipe Melo, mano. O Fluminense vai jogando lá pela pontinha, cara. Essa bola vai chegar na área. Rapaz, o Nonato driblou bem. Quem tira? Nonato com a bola ainda tem dois. O cruzamento pra fora, mano. A lã chegou cabeceando. Vamos tentar brigar aqui no meio. Ganso. Olha o Felipe Melo, tô falando. O cara tá marcando. A gente conseguiu desviar a bola. Lá vem. Peraí, peraí. Não vamos bater, não. Segura aí, segura aí. Calma. Calma. O Ganso fez a falta ali, mano. Foi uma dividida meio estranha. O juiz deu falta, né? Falta pro Atlético. Vou ficar aqui pra tentar o rebote. Quem vai? Olha a batida. Nossa, que defesa do goleiro, do Fábio. Olha o Felipe Melo. Olha, o Felipe Melo tá me provocando. Lá vem o Atlético. Boa jogada. Boa bola aqui. Lá vem o Atlético. Deu o tapa. Lucas consegue bater. Felipe Melo. Vamos, 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 vamos. Ai, quase, quase, quase. Que jogada. O Fluminense acho que tem mais posse de bola. Mas quando a gente chega, cara, a gente tá chegando com um perigo absurdo. Tirar daqui, não. Não dá tempo de continuar. Então, primeiro tempo se foi. Um bom duelo aqui com o Felipe Melo. Vocês viram. E o Atlético mais esperto que o Fluminense, né? Mais agressivo. O Fluminense arame liso, rapaziada. Posso de bola, mas não, 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 não ataca com tanto perigo assim. Zero a zero. E a bola tá em jogo pra você ligar o jogo. Aí, ó, ó o tapinha de cabeça. Boa, bola, lá vem o Atlético. Já se posiciona o Lucas. Vou dividir aqui. Bola nossa, hein? Não pegou em mim, não, pô. Vamos ver o que ele vai apontar, né? Eu tô na área pra tentar um cabeceio. Vamos tentar brigar aqui. A cabeçada tira a zaga. Ó o Shailon, vai brigar. Boa bola. Vou tentar escapar pelo meio. Vamos ver se eu... Ah, tocou lá pro lateral. Consegui escapar. Vai brigar. Ai, 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 mano. O Felipe Melo já tinha ficado pra trás. Cara, o Felipe Melo não tá ganhando uma da gente. É bizarro. Xingou bem, foi pro fundo. Cruzamento. Alan tentou um voleio. Aí não, né, Alan? E agora a gente foi substituído com uma pena, né, mano? A gente tava bem no jogo. Esse segundo tempo o Fluminense não tá dando tanto mole como deu no primeiro tempo também. Tá mais organizado defensivamente. Mas, cara, a partida do Fluminense foi muito boa até o momento. Vamos ver se o time consegue pelo menos sair com empate aqui nesse finalzinho. Olha que falta perigosa. Felipe Melo na bola, faz o cruzamento. Tira daí. Ó, 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 ó. Ó, tem a chance. Samuel pode passar ali. Ele tenta o chute. Fábio. Marlon Freitas ajeitou. Finalzinho, mano. Já tem. Encerrou o tempo. Tira, Felipe Melo. Final de jogo, mano. Mais um empate pra conta, mas... Podemos falar que foi empate até que bom, porque é um jogo difícil contra o Fluminense lá no Maracanã. Caímos para a quinta posição. O Red Bull Bragantino ainda é o primeiro, né, cara? E o Corinthians agora colou ali na segunda posição. Sem marcar ainda, né, mano? Um episódio aí sem marcar, que foi o episódio passado. Esse também, por enquanto, até o momento sem marcar. Saudade de balançar as redes, né? Deixa eu dar até uma olhadinha. A gente vai ser titular. Deixa eu ver aqui o treino, cara. Como é que a gente tá de chute? Pior que a gente tá com um chute no máximo, né? Então nem vou mexer aqui não, cara. A gente pode tentar aprender alguma habilidade especial, mas acho que vou esperar um pouco ainda, tá? Vou esperar um pouquinho aqui pra gente tentar talvez um chute de longe, já que a gente tem conseguido aí ganhar bem na velocidade, né? Talvez um chute de folha seca. Mas finalizações aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa de finalização mais precisão. Depois a gente vai dar uma olhadinha aqui melhor nessas habilidades especiais. Agora é o fogão. Novamente a gente tá de titular, tá? Vocês tão vendo, cara. A gente tá gerando um volume de jogo interessante. O time, né? Tá bem demais. A gente cria. A gente consegue fazer o pivô bem. A gente consegue armar as jogadas no ataque. O que falta é balançar as redes. E agora a gente vai enfrentar o Botafogo, o novo rico aí do futebol brasileiro. Tem ali Vinícius, Tiquinho Soares, que é bom jogador. Vinícius Lopes na frente, Eduardo. Tem o Raí, meio campo. O Jacob, não sei quem é, mas é o tal do Jacob. Danilo, de volante. Tem Canu, Vitor Cuesta. Rafael e o Marçal ali. Fernando Marçal na esquerda. E o Douglas no gol. Um time muito bom, né? Um time muito qualificado. O melhor aí... Na verdade tem vários jogadores do 78, né? São os melhores. Porém o Botafogo rico não faz uma boa campanha e está na 13ª posição. Tipo vida real, né? Os caras não emplacaram ainda. E vamos pro jogo na nossa casa. Tentar fazer uma vitória boa aqui. Bola rolando. Já saí jogando de lado. Quase saí errado, né? Aí, Botafogo. Não me leve a mal, mas eu quero muito marcar o golzinho nessa partida, cara. Tô querendo, hein? Passar aqui, hein? Bola pra gente. A gente domina, controla bem a bola. Vai vir dois. Já passou pro primeiro. Passar aqui, ó. Boa bola. Boa chegada. Lá vem o Atlético. Pode tentar uma finalização daí. Faz o passe, a batida. Bateu mal. O Douglas só olhou. Tá, vem o Atlético. Tamo aqui atrás. Pode fazer o passe. Ai, quase, manos. Vamos lá, Atlético. Eu já tô na área pra tentar uma cabeçada se vier um cruzamento. Tá muito apertado, né? Eles tão fazendo uma marcação forte na lateral, né? Tá dobrando dois jogadores direto ali. Não sei se vocês viram, manos. Talvez seja a parada de ir pelo meio. De novo o Atlético chegando. Ó, sempre fecha dois na lateral. Tá complicado. Conseguiu escapar. Boa bola. Tentei levar agora o Cano. O robô muito bem. Saiu mal. Saiu mal o Botafogo. Lá vem o Atlético tentando a pressão no finalzinho do primeiro tempo. Cuidado. O juiz vai acabar se demorar muito. Boa jogada. Faz o cruzamento. Douglas Borges. Douglas Borges carrega ali a bola. Vai acabar o primeiro tempo. A gente não conseguiu agredir, tipo assim, de forma agressiva o Botafogo. O Botafogo se defende muito bem, mas o Botafogo também não ataca, né? Então eles tão se resguardando muito bem. Vamos pro segundo tempo. Boa. Chegoube saiu mal. O Atlético tenta. Boa bola. Vai chegar a marcação. Conseguimos ganhar. Vai passar aqui. Boa bola pra tentar o chute travado pelo Canu. O Canu tá bem, cara. O Canu tá marcando bem pra caramba. O time tenta. Vamos tentar chutar. A batida passa perto, mano. A gente conseguiu tabelando pelo meio. Envolvendo ali a marcação do Botafogo. Que a gente ficou com muito espaço, né? Eu pensei que ele ia bater de esquerda, mas ele tentou com a perna boa dele e passou perto, velho. Final de partida. Mais um empate pra coleção. Bizarro, mano. Lembra muito aquela série do Lucas que a gente começou na Havaí, cara. Não tem jeito. Era um empate atrás do outro. Quando a gente fazia live, hein? Tempo um atrás, mano. Nossa senhora. E com mais um empate, caímos mais uma posição e estamos na sexta posição. Bom, parado o seguinte. A gente tá longe da zona de abaixamento, pelo menos, né? Estamos garantindo aí na Série A da próxima temporada. E lá na liderança, o Red Bull Bragantino ainda vai liderando o Brasileirão. Porém, o Corinthians tá com o mesmo número de pontos. 26 os dois. E depois tem uma galera ali, ó. Mas notem como tá embolado. A gente, com dois empates seguidos, estamos com 22. Se a gente conseguir vencer o próximo jogo, a gente pode chegar já na terceira posição. 14 partidas, 3 gols, né? Os números me incomodam, né? Essa parada de ver os números aí realmente é chato, mano. Vamos pegar o Fortaleza e já vai abrir a janela de transferência. Será que a gente vai receber alguma proposta? Se a gente receber alguma proposta, a gente deve sair do time ou continuamos, né? Porque, assim, a gente é muito novo ainda e a gente tem um overall muito baixo. O que é normal, tá? Eu tenho medo de sair, talvez, dependendo da proposta, e não jogar tanto. Aqui a gente tem jogado bastante. Então, tem esse ponto a se pensar também, né? A gente vai ser titular contra o Fortaleza. O Fortaleza não está tão bem assim. O Fortaleza está lá na zona da degola, tá? Décimo sétimo. Então, é um jogo pra gente tentar a vitória mesmo sendo na casa dos caras. Vamos lá, titularzinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos times, ó. O Pglo vem pela esquerda. Shylon e Ayrton vai ser o trio ali do meio campo. Lucas na frente. Já o Fortaleza do Vovô, de destaque, tem o Tite, que tem 77. O Fernando Miguel, que tem 78. E o atacante Silvio lá, que tem 77 também. Jogo bom e jogo quente. Vamos pra cima. Bola rolando. Olha o clima do estádio. Tentar uma roubada de bola aqui já. Seria lindo, né? Tentou o lançamento. O zagueiro ameaçou aí. Deixou pro Tite. Vamos tentar fazer uma pressão aqui. Ó, vai chegando. Não! Não, passou errado, mas deu certo. Bora! Abriu. Tamo na área. Vem o cruzamento. Tira a zaga do Fortaleza. Já tava ali pra tentar. Bola foi no Shylon. Olha como eles não conseguem sair daí, mano. Tocou mal. Bora, bora Atlético. Na hora do passe foi infeliz. Vai vir marcação. Vamos abrir lá. Boa. Time tenta. Busca. Vai vir cruzamento. Fez a finta. Lucas. Bateu. Pegou o goleiro. A gente fez direitinho. Tirou do zagueiro. Bateu, mas o goleiro tava esperto. Faltou força no chute. Final de primeiro tempo. Por enquanto, 0 a 0. Bora lá. Segundo tempo entrou o Galhardo, hein? Pro lado deles. Alguma zaga deles tá mais adiantada agora. A gente pode tentar uma escapada por aqui. Boa bola. Boa. Bolão. Lá vem o Atlético. Bola na frente. Vai chegando. Toca na... Nossa, mandou uma bomba, né, mano? Mandou um tijolo ali pra eu e falou assim, ó. Se vira. Bora. Conseguiu escapar. Vamos tentar o chute. Chute a paulada, Fernando Miguel. Tem um tijolo de novo marcando. O melhor marcador deles. Boa bola. Boa chegada do Atlético. Tá jogando bem. Vai tocando bem. Tô impedido. Vem pelo meio. Boa. Vamos tentar. Faltou a curva. Faltou a curva. Esse jogo a gente tá tentando muito, mano. Mais uma vez o Luquinha substituído, né? E mais uma vez eu acho que a gente vai sair com um empate. Apita o jogo. Mais um empate. Que isso? O rei dos empates. Então foi a 14ª rodada. Mais um empate nas costas. Caímos em uma posição pra sétima. E o Red Bull Bragantino continua na liderança. E o Atlético Mineiro roubou a vaga do Corinthians. Rapaziada, não está fácil a nossa vida aqui de atacante. Vocês estão vendo aí comigo. A gente cria, a gente joga, a gente corre, a gente ganha no corpo, a gente ganha na velocidade. O chute não tá legal. E olha só, a gente subiu no ranking, tá? Chegamos na posição de 203. Ô, louco. Futuro promissor aguarda jovem Lucas. É isso, né? Falta a gente acertar o alvo. Mas de resto, tá bom. Então, abre a janela de transferências, tá? Jorginho deve estar sendo aí... Recebendo sondagens, né? Porque apareceu uma notícia dele. Vamos ver se o time contrata alguém. Dá pra gente mudar o número? Não vamos mudar aí o negócio da janela de transferências. Aqui o empresário falando onde a gente vê nossas ofertas. Se chegar, ofertas, né? Ó, não tem. E, rapaziada, convenhamos, né? Eu acho que não é hora de sair do Atlético ainda. Foi o que eu falei pra vocês. Aqui, pelo menos, a gente tá jogando. Então, tivemos aqui, ó, vários dias pra descansar e arrumar o time pro jogo de hoje. De agora, na verdade, né? Contra o Coxa. Então, a gente vai pegar o Coxa. E é 13º em casa. Vamos ver se a gente tira a zica. O time tem que estar 100% aqui, mano. Ninguém jogou. Todo mundo descansado. Setinha de todo mundo tá de boas. O time do Coxa de destaque tem ali o Egídio, 75. Tem o zagueirão ali, 75. O goleiro também, 75. É um time... Ah, o Bosquilla com 78. Ô, louco. Nosso time sem muitas novidades. Dia de tirar a zica, hein? Vambora. Bola rolando. Bora. Isso. Isso que bolão. Se manda nas costas do Egídio pra fazer. Bateu. Gol. Vamos, Wellington. Rato. E a gente começa bem com 10 minutos de jogo. Eu falei, a gente teve tempo suficiente pra treinar, se preparar e melhorar aí o que tava errado, né? O que tava ruim. Eita, os caras se batendo. Contra-ataque do Atlético. Vou fazer o passe aqui. Boa bola. Wellington Rato já ajeitou. Rolou a tabela. Consegue escapar aqui com o Lucas. Tocou. Que bolão. Não, não foi um bolão, não. Não foi um bolão, não. Vai acabar o primeiro tempo. Atlético-NN se melhor. Vencendo de 1x0. E vamos pro segundo tempo. Aí, quase que a gente roubou já no segundo ali. No início do segundo tempo, mano. Vocês viram, né? Quase. Quase que o Coxa empata, mano. Meteu o lançamento. A gente vai encher o saco aqui. Ah, não ganhamos. O Coxa agora vai conseguindo ficar com a posse de bola. Isso. O juiz manda seguir. Bola pro Luquita. Girou bem. Tocou bem. Se apresentou. Poxa. Poxa. Foi forte o passe, filho. Vambora. Passar aqui. Isso. Ai, dominei mal. O Atlético na pressão. Fazendo pressão aqui alta. Agora o Coxa... Hum, escapou. Olha que perigo. Nossa senhora. O goleiro dividiu bem. Vamos pro contra-ataque. Se manda. Tem na ponta. Pode devolver. Faz a... O chute na trave. Não é possível que não entra. Chega com perigo. De novo. Domina. Bateu de esquerda no zagueirão. Que jogada. Que jogo, amigos. E aí, escanteio. Lá. Vem embora na área. Vou ficar no rebote. Tirou. Vai sobrar aqui. Boa. Ai, mano. Por que ele passou? Depois eu pedi o passe. Mas era o primeiro cara a ter chutado. Consegue girar. Vai chegar outro na frente. Ele briga. Tá com a bola ainda. Pênalti. O juiz manda seguir. Segura a bola. Que loucura. Foi pra cima. Ganha. Vai levando. Toca atrás. Ai, toquei errado aí, mano. Droga. Não olhei no mapa. Foi boa a bola, hein. Não. Não. Lá vem. Não. Pegou o goleiro. Que jogo, Zamiro. Que jogo, né. Não jogo. Sou maluco. Ai, cara. Não marcamos pro azar, hein. Jogamos muito. O Elton Rato e o Lucas foram o melhor da partida, né. Realmente. Ah, rapaziada. Poderia ter feito um golzinho nesse jogo. A gente vai pra quinta posição. O Atlético Mineiro é o líder. E olha só como o Flamengo já tá na segunda posição. O Flamengo tava lá embaixo, cara. Z4, América Mineiro, Cuiabá, Ceará e Santos. Temos duas assistências. Três gols em 16 jogos. São números realmente tímidos, né. Mas, no campo, isso a gente mostra que é diferente. A gente joga bem, cara. Falta realmente balançar a rede. Vamos ver se no próximo episódio a gente tira a zica, tá. Vamos ficar de olho pra ver se chega também alguma proposta pra gente. Mas a gente tem jogado bem, né. Falta ali o capricho de fazer o gol. O mais importante de futebol. É isso, rapaziada. Espero que vocês estejam curtindo a série. Tamo junto e até mais.